O Abel, cara, é sensacional, tipo, quem olha ele assim, acha que ele é meio estressado, né, meio que... Mas não é, que ali no campo ele sente muito o jogo, ele gosta disso, né, ele é um cara que vive, que ele sente. Então, às vezes ele faz as coisas e as pessoas acham que ele é desse jeito, assim. Mas, cara, ele é sensacional, tipo, o jeito que ele enxerga a vida, o jeito que ele enxerga o futebol, acho que muito do nosso time ser mentalmente muito forte, eu acho muito forte o nosso time mentalmente. É por conta dele, assim, por coisas que ele fala em palestra, né, com a gente, experiências que ele já passou pra gente. Então isso ajuda, por isso que em alguns jogos, né, pô, de pressão, jogos grandes, assim, pra gente tá tranquilo. Você pega o jogo do Galo, lá no Mineirão, eles fizeram um gol assim, e na hora, tipo assim, se olha pra nossa cara, Não tava, tipo, nossa, vai azedar, sabe? Tava todo mundo não, bora, falta mais, sei lá, 20 minutos. Dá. Deixa eu te falar.